Oi gente tudo bem com vocês? Júlia chegando no canal para reagir a mais um vídeo junto com você. E hoje a gente tem aqui Kujitamaki. Eu ainda não vi esse vídeo e a música que ele vai estar interpretando chama Melody e eu quero convidar você para assistir junto comigo. Vamos lá? É uma pena que eu não tenho tradição, né? E agora, liga que eu engenho quando vocês طariam ils, realmente, Como hoje em dia, hoje em dia ainda O meu amor, o meu amor O meu amor, o meu amor Ou o meu amor O meu amor A voz dele é muito gostosa. 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 É muito gostosa. A voz dele 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 é muito gostosa.